Oi, 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 oi Quem tá aí dentro é eu, né, coxa, mas ele voltou de novo, hominho. Eu acho que aquele litro de pinga que o Nair deu pra ele pra pagar acabou, né, ele veio pegar mais um. É lógico. Ih, o Senna, ele não é esperto, né, porque ele já tá dentro da cadeira logo de quem, né, procurando, né. Opa, tava encravado aqui, velho, consegui sair. Ué, 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 tem que procurar logo no que bebe, né, logo na máquina do cachaceiro, né, o Stan, senão não tem jeito, né. Vai vendo, né, Renan, mas... Quem sabe nós achar uma garrafa aqui. Ei, tem um golinho aqui ainda. Não tem mais ali, não, mano, tá na escana que eu tava utilizando naquele dia. Ainda. Acho que eu desgrudo do meu litro? Não desgrudo não, rapaz, eu achei que... Eita, nossa, queira, hein. Mas, galera, então vamos mudar um pouco de assunto aqui. A galerinha aí, os nossos novos funcionários, porque só tá o Nair com a Carol, deve ter se perdido no meio do caminho aí, não sei o que que deu. E daí, galera, o que acontece? Gente, acabou toda a colheita aqui da Cevada e tá armazenada lá, mano. Eu acho que tá na hora de nós dar o mercedão lá pro... 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 Pro Neko lá, assim, farol lá e está ali. Bora vender esse negócio aí, mano. É isso aí, meu mano. Tá na hora do Neko mostrar que ele é o melhor motorista do jogo, né, Neko? Bora lá, Neko? Vixe, nossa, tô fudido hoje. Vamos levar essas colheitadeiras lá pra sede? Pra nós descarregar ela? É, na verdade, só é essas colheitadeiras aí, porque eu vou ter que ir andando, mano. Porque, olha... Muita de P2 aí, Renan. Não, tem como pegar uma... Tem, tem coisa de carona aí na colheideira, será? É, essa aqui é original, só que como ela vem de contrato, você não configura, né? Não vem configurado. Ah, e aí, pô, e o vizinho tá doendo aí, Renan. Muita na plataforma aí, ó. Não, se você perguntou da Carol, a Carol deve tá naquele coma alcoólico aí. Ó, louco, mano. Ainda? Ainda, o negócio tá feio pro lado dela. Se eu te falar também, sei pra onde tá as coisas aqui, mano, que eu tô perdidão aqui, tá no escuro um breu aqui, que eu tô usando aqui a melantarminha aqui, rapaz. Cê está vendo, né, rapaziada? O Renan fica falando de mim com a doutora Jubisqueira, ou daí quem tá sumido agora, ó. Me falar que tava lá no bar bebê, e agora, Renan? O que que cê me fala? Ih, rapaz, não te falei mais nada, não. É bom não falar mesmo? Eu acho que o jogo virou, né? É, e eu sei que tem a Scania aqui, eu acho que eu vou trabalhar com ela hoje. Eu tô chegando aqui, mano. Ó, despeja aqui, mano, onde cê vai? A CR, ela tá vazia. Não, o Neko, o Neko. Eu achei que era pra guardar lá, ué. Não, mas a despeja aqui, ela vai começar já a fazer a venda. Pera aí. Despeja dentro da bazuca ali, que ela vai despejar direto no caminhão aqui. Bom. Tá, beleza. A CR, eu vou deixar ela no cantinho aqui pro vizinho vir aqui e pegar ela na hora que confirmar o contrato, né? Então tá aqui, desligadinha, dobradinha. Eita, pega. Olha, olha o novo é isso, galera. Ela tá querendo levar o Uldian Dier aqui, a cacoleira. E o tratorista tá como? Barbeiro como assim? É, se você abrir o cana aí, você vai conseguir despejar. O que você tá tentando fazer? Tô tentando manobrar pra não pegar no pneu da bazuca aí, ó. Como a 113 tá cheia, eu acho que eu já vou moitar ela aqui, né? O servinho sem mais... É menor pra mim. Pra você ver, vai, que você gosta. Aham. Chega aqui perto. A gente tá com mais ou menos aí pra nós aí quebrar o gás. Aí nós vamos treinar no bicho. Só tem que dar uma olhada se o tátano tá com o cevado em cima, né, cara? Eu acho que tá, né, mano? Eu vou ver igual ali. Pode chocar o verigo ali. Eu vou lá guardar a máquina enquanto isso. E, Renan, você lembra que nós tava conversando... Você lembra que nós tava conversando naquele dia sobre o projeto da 113 que nós ia comprar? Eu acho que chegou um dia bom pra gente tá adquirindo a Julieta dela, hein, mano? É, já aproveita, passa lá e compra então, mano. Já vou comprar aqui. Deixa eu até ver a cor que ela tá aqui, rapaziada. Dá pra gente não fazer meio que uma bagunça, né? Não tá esquisito. O granel, ele é preto. Casal da cromada, beleza. Vamos comprar então. Deixa eu ver. Onde vocês colocaram a coletadeira? Ah, tem no barracão lá embaixo ali. Do lado direito. É? É? Agora deixa eu lembrar como é que monta essa Julieta aí, né, mano? Deixa eu ver como é que faz. Eu acho que é a Julieta curta. É isso aí. Ô, o Stanley, tem o Márcio esfrega aqui, ó. Isso aí é alugado, não é nosso não. Ah, não é da fazenda. Eu achei o que era da fazenda. Ele já tá ficando... Ele já ficou descendo bruto, você viu, Stanley? Ele ia no Márcio aí? Não queria nem ir de caminhão. Não, cara. Tô terminando de carregar esse creme, né? E aí, Neco? O 1620 tá aqui, mano. Onde ele tá ali, ó. Pera aí que eu já vou aí. Eu tô encostando a máquina pra não ficar no meio. Bom, tá comprada a Julieta, agora tem que comprar o gramel da Julieta. É. Deixa eu pegar o 1620 aqui pro Renato. Aí, Neco, vem aqui e dá uma olhadinha aqui, ó. Tá, eu vou deixar a máquina aqui e já tô indo. Tô. Aí, galera. Vamos ver se o Neco vai dar conta dele de eu... Cara, eu vou falar pro senhor, Stanley. Oi. Eu tô parecendo aqueles pisorros cegos. Tô louco, mano. Coisa tá feia, cara. Tava com uma fumaceira, um breu na casa. Só falta chegar lá agora e montar a Julieta, ainda. Tá comprado. Tá aí, ó. Trás da escrava de onde eu tô saindo aí, ó. Vermelhinho, ó. Caraca, Neco. Eu tô falando pra você que o negócio tá feio. Olha os farol, mano. Na frente dele, mano. Na frente dele, ele não viu, velho. Na frente dele, com o Kaluid Frey ligado, veio um vermelhão forte aqui, ele não viu. Cara, é problema na vista. O que vocês vão carregar aqui? Cevada. Cevada. Eu não sei nem por que que eu tô atrás dele aqui, sendo que o meu caminhão já tá carregado, mas tá bom. É, aperta R. É, o R aí, aperta pra iniciar. Trigo. Vai na cevada. Cevada. Já tá cheio aí, Stanley? Essa aqui tá cheio, cara. Eu não sei nem por que que eu tava esperando ele atrás ali, mas tá bom. Eu acho que foi até você que encheu isso aqui no episódio passado, cara. Foi, eu acho que eu deixei cheio. Ai, tem uma coisinha ali, um pouquinho, ela não tá aqui ainda, tá? É, tem que descarregar ele, então. Vamos ver se essas viagens que a gente vai fazer vai completar o contrato, né, cara? Tomara. Deixa eu só fazer uma pergunta, hein, o Frey, como é que tá? Aí, eu já não sei se eu tenho que testar. Naquele Frey de bode, Frey de barranco, o que você fala? Se o Renan falou que você tem que testar, é provável que tá bom, né? Você vai dar umas testadas no parabriso aí, como é que vai ser? Então, mas aí, se você, em vez de você testar o parabriso, você testar uma arma, ainda aí, lascou, hein? Ah, aí você vai ter que pagar outro pra nós, vai ter que arrumar aí. Tô vendo que não vai ter prejuízo aí, hein, sério, não sei não, hein, mano. Pra que lado que vocês foram? Segue eu. Você tá vendo aí a escana, né? Com certeza que você não tá vendo essa puta, esse cara é na sua frente, né? Calma aí, tô fazendo uma manobra aqui. Meu amigo, vamos esperar ele, galera? Deixa eu parar aqui, deixa eu ver o que que a gente tá arrumando na trácula, porque até eu fiquei curioso. Ah, não, eu tô esperando, né? Eu tô achando que eu não tava vendo, era a escana aqui. Ih, caraca, hein? Vou coxar esse trem, então. Bora, que eu vou acelerar a escana. E tá vindo, tá vindo, lá. Motorista de Muriçóque é duro, viu? Meu, 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 o banco de um forçamento é só uma pedra, né? É? E hoje nós vamos... Hoje nós vamos descobrir se 63 vai dar conta da Julieta, hein? Você tá doido, velho? Será que vai dar conta, mano? Eu acho que dá sim, porque ela tá bem forte, viu, mano? Eu acredito que dá, olha o gás. Pra abusar, ela tá mais forte do que a escaneona aqui, mano. Ixi, cara. Desmestou, hein, Neko? O que aconteceu, Neko? Agora você vai testar o freio. Vamos coxar pra poder subir um morro, não volta de ré. Rapaz, esse Neko foi em câmera interna, eu acho que ele tá morto. Rapaz, eu sou pior ainda em câmera interna, né? Se for, eu tô ruim, imagina por câmera interna. Não, coloca aí pra você ver se você consegue enxergar alguma coisa pra tua frente aí, porque eu da escane aqui, eu vou te falar pra você, cara. Não tá clareando direito, não. Cara, como é que faz uma curva aqui do Rubim Barrichello aqui, bicho? Eu fiz o do burrinho, do Rubim, do Rubim, do meio, do aqui, só só aquela ali. Vamos ver como é que é interna. Rubim emagrecero? Quem que é esse Rubim emagrecero aí? Ixi, eu não sei não. Ei, eu vou falar um negócio pra você aí, Stanley. Parece que interna dentro é miodo pra você dirigir do que ele pro fora. Tá enxergando melhor aí? É louco, bicho. Até que agora eu não preciso do bizorro. Não, mas você não respondeu pra nós quem que é o Rubim emagrecero. Será que é eu? Ué, não sei. Você que falou, ué. Eu não tô sabendo. Eu sei que falou, amigo. Ué, mas ele acabou de falar ali, não tá sabendo. O que que foi, nada? Eu não sei não, cara, mas acho que eu me lasquei nessa história aí. Por quê? Ué? Ué, ele sobrou. Sobrou eu, bicho? E aí, tá conseguindo achar o caminho aí? Eu vou ter que esperar aqui. Tô descendo moendo aí. Vamos ver, galera. Vamos ver o que ele tá apontando. Matheus, cadê o olho no menino? Vamos pegar a frente? Vamos esperar aqui, porque o menino apontou até agora lá e está ali. Eu já vou adiantar um pouquinho pra me descarregar, porque como eu tomei com preço, você tem que engatar a Julieta aí, então eu já vou lá descarregar, mano. Vira pra esquerda o nosso alto aí, né? Caiu, ó. Bem reto. Ah, tá. Já achei. Bora, galera. Ele achou nós ali, então agora ele sabe onde que é. Mano, esse ganheleiro da guerra, ele é muito esquisito, rapaziada. Você faz curva pra um lado, ele toma pro mesmo lado, ó. Eu não entendo nada, não. Era pra ser o contrário, mas tá bom. Não, é, tudo os avanços, né, como diz minha mãe. Que motor que vocês colocaram no caminhão aqui, esse motor de jato? Ah, tem um motorzinho de dentista. Por quê? Tá muito bom. Dentista, viu, porque ele tava sem dinheiro na hora. Tem hora que ele, o bicho tá tão sem vergonha, que eu acho que quem dirigiu ele foi um cachaceiro, porque não pode. Tem hora que você pisa no acelerador, não vai. Tem hora que você pisa, ele quer passar de 200. Tá faiando, então? Como é que é? Tem lá, tá meio estranho. Você fez limpeza de bico na bomba? Eu não, mas eu saio desse jeito, fez aí. Eu tô achando que o Renan confundiu com a gasolina, tá ligado? O diesel, ele colocou pinga aí dentro. Eu tô achando que ele colocou leite de minduim nessa bagaça aqui, bicho. Leite de minduim? É. Ué? É porque tem uma hora que ele chega, tem uma hora que ele parece que ele tá com a inimiga. Eu não entendi porque ele falou leite de minduim. Como é que é leite de minduim, velho? Óleo de minduim, né, aliás. Leite. Essa também eu não conheço, não. Eita, lasquei, né? E o freio tá com? Pre-barrão. Calma aí, Fih, que eu vou despejar aqui. Ah, uma coisa também, viu, Neko e o Renan aí. Fica de olho que se completar o contrato, você aperta o ir correndo pra não descarregar. Mas eu acho que não vai completar, não. Não, mano, eu vou descompletar nem tão cedo, mano. Aliás, vou ver quantos por cento que tá. Vamos aí. 92, mano. Tá próximo já pra terminar, viu? É, como o campo é grande, eu acho que não vai dar certo só essas viagens aqui, não, mano. Vamos ver. Ó, 93, 93%. Mano, eu acho que fica do zóio, né? E olha aí pra vocês aí, rapaziada. 9 e meia da noite, eu incomodando o dono da loja pra vender carreta pra nós. Vai vendo. Ah, mas ele tem que atender, ó. Ele tá pagando. É, tá ganhando dinheiro, né? Eu quero ver eu engatar esse negócio aqui. Tá escutando um sonzinho aqui. Renato dos Carrapichos. Tá filé, cara. Renato dos Carrapichos. Mano. 94% deu, mano. O lugar que isso aqui tá colocado, velho. Eu acho que eu não consigo engatar, mano. Tá muito curto, velho. Vamos ver. Me ajuda aí. É, o granel do jeito que tá aqui. Dá o osso, viu, mano? Neco, depois você sabe o caminho de volta, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vai descarregar aqui o... É, pode descarregar. Tá, mas... Qual que é? O I? Ipiu. I! Você tem que mandar pra carreta. Tem que selecionar a carreta. Quer ver que eu não vou... Se você tá lendo, não vai dar conta de descarregar a carreta. Rapaz, mas não é o G que faz pra selecionar e depois ir? É, o G e o I. Aí eu apertei, mas não está aí com nada. Aperta de novo. Tentei um pouco, mas deixa eu ver lá. Será que é Y? Não, não é Y, é aí. Deixa eu ver quem que tá dando aí. Vai um pouco mais pra frente. Mano, eu vou empurrar esse negócio pra trair aqui um pouquinho, velho. O granel do jeito que tá aqui não dá, mano. Vai pra frente, vai pra frente. E aí, isso vai aparecer agora. Hum? Não, não se pegou nada, não. Agora foi. Ele aumentou a aceleração, é porque ele vai agora. Agora foi. Fica desperta aí na letra I, hein. Qualquer coisa, se você ver que tá subindo dinheiro, ele separa. Subindo dinheiro aonde? Não, não, no cantinho da tela ali direita, ali em cima. Olha, né, que eu tô perdido o farminho, o meu. 10 anos que eu não jogo. Só isso. Caraca, mano. Eu tô ficando bravo com isso aqui, velho. Até agora não subiu nada, não. O que deu, mano? O que é difícil que é mexer com o Julieta. E olha que eu manjava na outra série, você lembra? Quando eu jogava lá? Aham. Agora essa aqui tá osso, porque ela tá curta. Ah, eu acho que eu consigo aqui. Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que eu consigo. Eu vou lá buscar mais uma carga, então. Vai lá. Cadê o... Cadê o quê? O Neck tá perdido na loja. Sério? Não, tem que fazer a curva lá na frente e voltar pra trás. Não, faz a curva pra direita aí que você vai ver. Já vai sair lá atrás de volta. Mano, ainda tá escuro, não tô enxergando quase nada, velho. Olha o estelho ali, galera. Tô só na surpresa aqui. Vamos, Aminho. Vamos, Aminho. A muriçoca não anda, bicho. Tá parecendo com esse caminhão de pó de galinheiro? Ou tá com o freio de mão puxado essa bagaça. Não é possível o negócio dele. Não, é que ele tá limitado, né? Não demora pra pegar a velocidade. Não é que ele é um carro V8, não. Isso aí é o óleo de minduim que tá lascando com ele. Agora vai, rapaziada. Agora vai. Agora eu sinto que vai, ó. Ó. Ah lá, deu, deu. Agora foi. Eu vou falar um negócio de você, bicho. Eu dirigindo esse caminhão aqui, tô parecendo um cowboy. Só tá fartando chifre colado no capu, bicho. Meu Deus. Olha ele lasqueira, hein. Eu acho que é melhor ficar faltando esse chifre aí, viu, Neko? Eu acho melhor, viu? Deixa quieto esse negócio aí. Mas que sei não. Na primeira virada? Isso. Pra cima aqui? Pra direita. Pô. A primeira virada, hein. Gostei desse caminhão na minha Julieta, velho. Fica bonita. Mano, dá uma auxiliada nele aí, Estela. Não sei o que tá aí perto dele aí, que não tem cara que eu tô aqui. Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Não tô nem lembrando onde que ele tá. Apanha, a unico soca. Galera, o Neko tá perdido na nossa fazenda, galera. O que que ele faz? Eu acho que hoje é a gameplay dos trapalhão, tá ligado? Eu sofrendo pra engatar a Julieta, o Neko perdido, não enxergando nada. Então, cara, ele ainda por cima cego ainda nos troços aqui. Eita, lasqueira. Eu já tô chegando aqui na fazenda e volto a pegar mais uma carga. Não é aqui não, é sadinho de chão, não é? Não, é pela sadinha de chão que você tem que entrar. Ô, Neko, pera aí, Neko. É tudo à direita, mano. É tudo à direita. Cara, eu vou reto só pra eu ver como é que esse Scania vai subir aqui, mano. Vamos ver, galera. Eu vou coxar essa bagaça aqui, vamos ver quanto que vai dar. Vamos ver se dá 200 subindo. Caramba, ele tá com o V8 lá, hein, cara. Cuidado. Motorzinho de dentista. Eita, pega, mano. Dá um likezinho. Que esse Scania aqui, Naná? Eita, barbeirando e dando desculpa lá. Eu tô com a muriçoca sem freio, com o motor de dentista. Eu não tô se na armada e dando tanto assim, pô. Não, mas é que dá uma lavada aqui, mano. É desculpa, Renan Barbeiro. Será que eu peguei o caminho errado, bicho? Ixi, Maria. Não é que eu perdido na fazenda. Caraca, Manu. Eu tô na estrada de chão. Eu acho que... Mas cadê as poças de lama daqui? Não tem poças. Tá certo que tá vazia, cara. Mas a velocidade que essa Scania subiu, eu acho que foi bem, hein. É. Ô, 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 ô. Stelly, vamos dar... Vamos localizar o hominho aqui. E essa estrada não vai sair lá onde você tá? Ajuda ele aí, que eu aguento a feio. Vamos localizar ele. Espera aí. Vamos localizar ele ali, porque o menino tá perdido, galera. Beco, é isso. Vem reto aí. Então, eu achei... Eu vi um subindo lá. Deve ser você, né? É isso. Vem reto aí, que você vai parar aqui na fazenda. Ó, galera. Olha o Beco que tá aqui, mano. O Stelly foi por outro caminho, pra testar a Julieta, ó. E, cara, que show, mano. Tá doido, velho. Subiu de boassa, cara. Tá certo que tá vazio. Mas tá ligado que mesmo vazio aquele negócio pra subir era osso. Sim, mano. Era bem complicado. Mas vamos aproveitar o embalo. O embalo na descida pra subir a subida. Pô, esse 360... Esse 360 cavalo aqui, Renan... Você tá ligado que tem veículo que parece que é pônei, tá ligado? Mas esse cavalo aqui, ele tá bombado, hein. Desse 63 aqui. Tá puxando o quanto no supino aí? Não sei não, mano. Mas esse 63 aqui, você tá doido, velho. Olha aqui. Isso aqui demora pra encher o negócio aqui, mano. O negócio tá demorando, hein. Aí, Renan, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aproveita e deixa encher. Tô louco, mas ficou bacana demais, mano. O espacial é bom, né, mano. Rodinha cromadinha, novinha, vai vendo. Vou tirar aqui da encostela aqui, mano. Cheguei, cheguei. Posso tá bichando aqui, né. É, mas o negócio é o seguinte. Será que vai precisar de mais uma jolieta dessa cheia? Vamos ver o contrato. 95%? O que você acha, velho? Mano, não sei. Eu vou lá levar. Já carregou aí, já? Será que eu vou lá levar já? Ela tá carregada aqui. Eu acho que o jeito é levar mais uma escana dessa tua e um 1620, velho. Quantos de grãos tem lá no silo? Vamos ver. Não sei, aqui tem que se receber 2.500. Tem 196.000 litros ainda, cara. Será que é melhor pra gente descobrir depois, né? Como é que vai ser? Não sei, velho. Mano, não sei, mano. Bom, eu vou deixar o Neko carregar, mano. Eu vou deixar o Neko carregar. Eu não vou não. O negócio é o seguinte, velho. O negócio é o seguinte, galera. Como tá a noite, eu acho que tá na hora de a gente descansar, né, mano? Porque a gente já trabalhou bastante, então... A gente tá cansado. E, galera, então a gente volta aí pra gente terminar essa carga aí. Porque a gente tá um pouco cansado. A gente trabalhou muito aqui. Vou deixar a Escalha parada aqui mesmo, aqui nesse local aqui. Tá carregada aí. E eles vão carregar. Eu acho que também. Não sei. Mas vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Fui! É, rapaziadinho. Vou ficando por aqui também, mano. Espero que vocês tenham curtido. E fale aí o que vocês acharam da Julieta da 113, cara. Eu curti demais, hein? Mas é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu e é nóis. Desculpa. Obrigado.